Casa cheia para a posse de 19 secretários Nomes escolhidos pelo governador Rui Costa para permanecer, trocar ou chegar ao governo As pastas do meio ambiente, recursos hídricos e trabalho, emprego, renda e esporte contam com novos titulares Não adianta nada a gente ter um desenvolvimento econômico se a gente não tem desenvolvimento ambiental, desenvolvimento social, desenvolvimento cultural Uma das grandes agendas que nós temos e a Bahia é uma marca no Brasil e no mundo que é a luta pelo trabalho decente Exatamente quando está se desregulamentando isso, a gente assumir a Secretaria do Trabalho é um desafio muito grande Nossa intenção é avançar no que foi feito, nos últimos quatro anos a Bahia investiu bastante na melhoria da sua estrutura hídrica Principalmente no que diz respeito ao controle da política e também no monitoramento do uso desse recurso Entre os novatos também tomaram posse Fausto Franco, do turismo, e Lucas Costa, da agricultura Durante a cerimônia, o governador Rui Costa confirmou o deputado federal Sérgio Brito como novo titular da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Outros quatro gestores serão nomeados Uma equipe com perfil técnico, mas também com conceito político Que possa acelerar os investimentos, manter a Bahia nesse ritmo de geração de emprego, de crescimento E o que nós queremos é que a Bahia continue superando as dificuldades nacionais E eu diria até conseguindo ser exceção à regra no país inteiro E aí E aí E aí